Bom dia, meu amor. E aí? Tomar cafezinho? Tirando foto e história. Ah, que chique, hein? Gente, café da manhã na mesa. A Bia e a Camila não chegam por aqui ainda, estão no quarto. A gente tá se preparando pra ir pro Beto Carreiro. O tempo não tá tão só. Aliás, não tá tão só não. Não está só, mas tá legal. Então, gente, a gente tá aqui acabando de tomar nosso café. E fica até delicioso, né? Já tá assim, inspirando nossos dias. Porque hoje é dia de que ledilice. Beto Carreiro. Vamos falar agora. É, a gente vai partir pra Beto Carreiro. O tempo tá meio, né? Meio chuvoso. Isso aqui em Camboriú. Mas a gente não sabe como é que tá bem. A gente vai dar um pulo lá agora pra Beto Carreiro. E a gente vai ver como que vai tá o clima por lá. Mas a diversão e o passeio continuam. Ah, com chuva, sem chuva, vai ter passeio. E aí a gente vai mostrar tudinho pra vocês. Fica aqui e não saiam daqui. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Então, agora que a gente deu uma paradinha pra comprar capa de chuva, a gente tá aqui com uma menina muito simpática que vai fazer um desconto especial pra gente. Vamos comprar capa, gente? Porque lá tem brinquedo que molha. Então a gente tem que ir preparado, prevenido. Então a gente parou aqui na estrada e vamos comprar capinha de chuva. Dá três, por favor. Uma a gente já tem. Nós somos quatro. É, já tem três. Uma, pronto. Tá. É aproximação? É aproxima também. Mas é melhor afinar, porque às vezes ele não aproxima. É débito, né? Por favor. Aqui, ó. Estamos chegando. É do carreiro, uma vista. Bom dia. Amigão. Tem estacionamento dentro do parque e tem estacionamento na frente também, não tem? Tem dentro do parque. E aonde é o da frente? Cara, o da frente, se eu não me engano, tá escrito ali do lado do hotel, ó. Ele é um todo amarelo. Mas é por aqui mesmo, entro? Não, aí é por fora. Tem que pegar ali. Tem uma saídinha lá na frente também. O do parque tá quanto? Aqui é a PG, quanto? Oi? O VIP tá 85. E o normal tá 65. Aí assim, o da frente é mais amarelo. É mais barato, porém, o do parque tem as vantagens de que é monitorado. O pessoal fica cuidando o dia inteiro, né? Se acontecer alguma coisa... Tá. Aí é 60 o que o dia todo? Oi? 60 o dia todo? 65. 65 o dia todo? Isso. Eu vou ver. Tá, obrigada. Se qualquer coisa eu volto. Valeu. Obrigada. Quanto tá o seu estacionamento? Dá 20 reais até as 8 e meia da noite, tá? E também tem um na cobertura que é 30 reais daí, tá? Tá. Aí você escolhe, só entrar à direita aqui nos dois. Mas vocês ficam aqui o dia inteiro? O dia todo até as 8 e meia da noite. O parque fecha às 8 daí, tá? Tá. Beleza? Só entrar aqui, ó, à direita. Pode vir aqui, ó. Então, tem estacionamento dentro do parque, só que o preço do estacionamento do parque é 65 reais e o VIP, 80 reais. Ou seja, não compensa, gente. Você vindo pra cá, tem estacionamento em frente ao parque. Agora a gente tá saindo do estacionamento. Já estamos aqui na entrada, né? Você caminha só um pouquinho mesmo e já tá dentro do parque. A gente tá chegando já por 20 reais até 8 horas da noite, né? Então, ou seja, é uma economia que vale a pena, né? Por causa de alguns passos, você pagar 65 reais. Nananina, não. Vamos dividir esse estacionamento barato em frente, gente, ao Beto Carreiro. Então, a gente não precisa pagar 80 reais, nem 65. E bora pro parque que a galera tá caminhando por aqui, ó. Camila, Bia, Ledilce tá aqui, ó. Preparadíssima, cheia de disposição, né? E tamo indo. Gente, a gente tá curtindo já desde o início. A gente veio pra curtir esse lugar e mostrar tudo pra você. Vai acompanhando a gente. A gente só tá começando e vai seguindo que a gente vai mostrar tudinho pra vocês. E aí, Ledilce, como é que tá? Chegamos. Chegamos ou não chegamos? Vamos entrar, gente. Aproveitar o dia. Beto, Carreiro, chegamos. Vem com a gente. Vambora, vambora, vambora. O tempo tá passando e a gente não pode perder tempo, não. Vambora, vambora. Tchau. Agora a gente já está chegando aqui na roleta. Tchau. É isso aí, gente. Tem fila para tudo, né? Então você tem que chegar antes, porque todos os brinquedos têm fila. Basta ter paciência. Mas dá para você se divertir. Basta ter paciência. Você tem que entrar logo aqui? Então vamos. Vamos lá. Uma aranha gigante. E aqui é tipo uma caverna mesmo. Ai, gente, que legal. Nossa. É muita coisa para a gente ver. Você até se perde aqui dentro. Mas vamos lá. O Claudio está para um lado, eu estou para o outro. Mas depois a gente se encontra. Eu acho que aqui é a casa... A casa dos espelhos. Vamos ver se dá para filmar alguma coisa aqui. Ah, aqui tem um pirata preso. Aqui. Um espelho que deforma a gente. E aqui os piratas. E aqui os piratas. Olha aqui. Ledilce está aqui... E aí, Ledilce, vai no barco pirata? Eu vou. Acho que esse está para ir. Ih, Ledilce é radical, hein? Mas esse não é... Dizem que o segredo é não ir na ponta. Então vamos no meio. Esse não é radical, não, Ledilce? Ah, é radical sim, hein? Eu acho que eu não vou, não, hein? Ah, gente. É menos radical do que o avião. Uau! A gente está aqui aguardando a nossa vez. Não é possível entrar nas desastantes. E em pessoas a mais de 1,20m de altura. É proibido os primeiros... Em caso de emergência, cruzem os braços acima da cabeça, assim como faz o nosso monitor. E lá vão elas, porque eu não fui, não. Eu não estou muito afim de barco pirata, não. Eu quero o mais radical. Pia, Camila e Ledilce estão lá, né? Aí, quem gosta de aventura? É Indiana Jones. Não sou Indiana Jones, não, gente. Sou Cláudio. Eu acho que você está me emocionando. Eu não tenho nada, hein? Eu estou chorando também. E esse só foi o início. Eu não consegui ir sozinha. Camila estava morrendo de rir, né? Gente, é a primeira vez que eu vou no brinquedo radical. Eu venci meus limites, eu venci meus limites, meu suporte, meu suporte, maravilhosa, do barco pirata. E eu também, filmei tudo. Venci meus limites, filmei, hein, gente? Tudo. E aí, eu vou, tipo, eu fico o que eu vou no brinquedo. E eu não vou dar esse carro. E o que eu fiz? O parque é imenso, bem grande, então você tem que vir programado, com disposição para andar, porque aqui você vai andar bastante e a gente está aqui em busca das atrações. Agora a gente está no Rascapusca, e tudo tem fila, mas tem que estar tranquilo, as filas não estão grandes, eles estão grandes, mas não estão assim. Hoje é uma sexta-feira e a gente está achando bem tranquilo. E aqui é assim, tudo escuro. Você está enxergando, né, Dilson? Não sei, você está me enxergando? Estou, estou te enxergando. É bem escurinho aqui dentro, a gente está aqui, olha, é assim mesmo, é esse clima. Alberto Carreiro World, você está curtindo? Eu estou. Se você está curtindo, então deixa um like aí, eu já vou pedir like logo, deixa um like para esse vídeo, curta e compartilha com os amigos, com as amigas, né, né, Dilson? No escuro aí, pede para compartilhar no escuro. Se inscreve no nosso canal, compartilha. E aí, gente, olha como ele é lindo, simpatico, disseram que se parece um pouquinho comigo. Pois é, muito simpatico, a fila andou, né? Essas minhas filhas me amam. Então, eu estou crente que eu estou entrando em um brinquedo super radical, né? Alvi, rasca a busca do brinquedo, isso é muito radical. Aí eu perguntei o tio aqui do brinquedo, ele falou que é um brinquedo de criança, mas que é muito divertido. E é esse que eu vou, bora lá. Aí, tamo aí. Pronto, já estamos nos barquinhos. Sobreviva! Vi a pilota do barquinho. Não pode balançar o bote e lhe botar no lado, tá? Tá bom. Com criança sim, né, gente? Tem que falar sério. Não pode balançar o barquinho, viu? É, gente, é bem legal ter uns cenáriozinhos aqui, ó. A gente veio para cá, eu estou brincando, estou zoando por aqui, mas a verdade é que a gente veio para cá se divertir mesmo, é andar em qualquer coisa mesmo. E mostrar para você. Talvez, para a gente, não é tão assim, ah, radical. Mas você que tem filho e não conhece aqui, olha, quando você vier, você pode trazer o seu filhão, sua filhona para cá, porque ele vai amar. Olha esses cenários lindos. Olha. Seu filho não vai gostar? Claro que vai. A gente gosta, a gente curte, olha. É um barquinho, ele vai bem tranquilo, navegando bem tranquilo. E vai passando vários cenárioszinhos, olha. Aqui a gente está no cenário da fazendinha. Aqui já são Branca de Neve e os Sete Anões. Não sei se dá para você ver direitinho, olha que legal. Aqui é a caverna da Branca de Neve e os Sete Anões. Olha eles aí. Olha eles aí. É muito lindinho, né, gente? Olha. Seu filho vai amar. Pena que minhas meninas já estão grandes, né? Elas ali, olha. Bem grandinha. Dá um tchauzinho aqui, minhas crianças. Elas não estão nem me ouvindo, gente. Era a mínima. Olha que lindinho. Uau. Vai dizer que você não gosta? Gente, aproveita e dá uma curtida nesse vídeo. Deixa seu like. Compartilha com seus amigos. Com as suas amiguinhas. E vamos embora. Olha que lindo. Até o final tem muita coisa. Olha que lindo. Aí pai, mãe. Não deixa eles trazer seus filhos aqui não. Eles vão amar. A bandinha. É com emoção agora, hein, gente? Olha. Agora tem emoção. O parquinho está subindo. A gente está abrindo a mina. Agora tem emoção. Não é radical? É radical. Tem emoção. Tem emoção. Ah, que legal. Tem emoção no final. Opa. Opa. É isso aí, é isso aí. E como eu falei que eu sou Radical, chegou a hora do Big Tower Você acha que eu tenho coragem? Está descendo, meu Deus Jesus Não vou, nem pensar Aqui o Hot Wheels O show do Hot Wheels Aqui estão os carrões do Hot Wheels Daqui a pouco a gente vai acompanhar Tudo por aqui E aqui a gente está preparado Esperando começar o show do Hot Wheels Quem já viu, vai ver de novo E quem não viu, vai ver agora A galera já está chegando por aqui A dica é Chega um pouquinho antes Para você pegar um lugar legal E agora É aquela hora que a galera gosta De aparecer no telão do Hot Wheels É a galera aparecendo no telão Será que minha mãozinha está aparecendo lá? Sejam todos bem-vindos A mais uma super atração De perto da rua Hot Wheels É o show E quem está feliz aí Faz barulho que eu quero ouvir Muito bem, muito bem A partir desse momento A Brinca Game Real 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 A Brinca Game Real